Salve, família 26 da Norte! Primeiramente, que Deus abençoe meu avito a todos vocês. Família, esse vídeo aqui eu vou fazer pra vocês o título lá e vocês viram o título? É, galera. Vou contar uma historinha pra vocês aí, ó. Tava lavando a Katrina aqui agora, passou um filme na minha cabeça, ó. Olha os detalhes aqui. Olha a Katrina aqui, ó. Dá uma olhada. Tô lavando ela. Tô indo pro evento essa madrugada aqui, ó. Lá pra Dourados, Mato Grosso do Sul. Certo? Vai ser o quarto Bolo Lograu Fest. O pessoal me contratou. E, ó. Sabe o que eu tô fazendo nesse vídeo? Dá uma olhada aqui na moto, ó. Sabe o que essa moto tá de pé hoje? Hoje? Já tá faz tempo. É graças a esse cara aqui, ó. Essa loja aqui, ó. Dragão Motos, mano. O título eu ganhei uma moto Dragão Motos. Por quê, galera? Eu ganhei essa moto de volta. Sabe o que acontece? O ser humano esquece muito rápido as coisas. Mas eu não esqueço não, mano. Porque, deixa eu falar pra vocês. Um momento muito... Mano, tava num evento da família do Grau, lá em Campinas. E todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? Por ter cromado a corrente da minha moto, ela estourou no alto, perdeu tração pião e coroa, galera. Uma freio que segura a moto, arremessa pra trás. E eu virei com a moto aí, que vocês viram. Entendeu? E o que aconteceu? Nesse evento, eu tive o prazer de conhecer o Dragão Motos e a família Dragão Motos. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, mano. Minha moto ia ficar muito tempo parada. Ia ficar muito tempo parada, mano. Porque naquele momento lá, mano, parece que as coisas assim, né? Quando as coisas não estão boas... Meu, o que acontece? Vem tudo de uma vez, mano. Tava problema, passando mal barra. Aqui eu não gosto de fazer drama, não gosto de fazer melodrama. Nem ficar expondo esses problemas pra vocês, sabe? Mas é bom a gente contar também, porque a gente tem que mostrar pessoas boas e tem que passar o como que é a vida também. Porque os outros acham muito que minha vida é... Ai, a vida do Cássio é YouTube. YouTube não ganha nada, galera. Quem sabe que eu tô fazendo vídeo de grau, sabe que não tá ganhando. É ir pra evento, eu vou pros eventos pra trabalhar. Eu levo minha barraca, levo minha tenda, levo vocês, o público. Quero agradecer cada um de vocês que vai. Porque vocês fazem os contratantes me contratar, entendeu? Pros eventos. E voltando ao foco aqui, ó. Ganhei uma moto Dragão Motos, mano. Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. Você sabe o que foi, galera? Ele chegou, eu não conhecia ele. Uns amigos meus falaram... Ó, o Dragão falou pra você levar a moto lá. Falei, meu, vou levar a moto lá, como, mano? E ele me chamou e falou, traz a moto aqui que eu vou fazer. E eu falei, como, mano? Mano, não tenho dinheiro agora. Não dá, tava aquele momento, sabe, mano? Mano, que acho que todo mundo tem momentos... Graças ao bom senhor, mano, se acontecesse isso hoje, hoje não é que eu tenha dinheiro, mas não ia demorar tanto pra arrumar que nem foi aquela época, entendeu? Que aquela época, mano, tava numa fase, mano. Mamãezinha precisando de requer cuidados médicos. Quem sabe como é que você manda, sabe, mano. Só que quem tem uma pessoa doente dentro de casa, deficiente, sabe o que vai de remédio, o que os custos que é. É um exemplo. Minha mãe usa seis fraldas diárias, minha mãe usa muito remédio. Um remédio que minha mãe não consegue pegar no posto, tem que comprar e é caro, entendeu? E não tem no Brasil todo. E, mano, e esse cara aqui, ó, o dono do Dragão Motos, mano. A loja do Dragão Motos, mano, abraçou minha causa. Não pedi, galera. Uma coisa, tem gente que pede as coisas, né? Pessoas veio me falar, vamos fazer uma vaquinha. Na noite, cheguei em casa, chateado, triste, acabado, mano. Porque na hora eu tava bem. Falei, mano, tô bem, tô de pé, graças a Deus. O tom que foi feio. À noite, mano. Um monte de gente me chamou e falou, cara, vamos fazer uma vaquinha pra arrumar sua moto. Vamos colocar na internet. Eu peguei e falei, galera, vaquinha pra arrumar moto. Eu amo minha moto. É um bem material que tem muito amor e carinho, mas é um bem material. Vaquinha a gente faz pra ajudar as pessoas que estão doentes. Pessoas passando necessidade que precisam. Isso aqui, uma hora eu vou conseguir montar. Ia ficar um ano parado. Bem capaz se começasse a montar ela agora. Foi em setembro do ano passado. Lavando aqui a moto agora, eu lembrei, mano. Comecei a olhar pra esses adesivos, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dragão Motos. Já tá desgotado. Eu já pedi pra ele adesivo, ó. Dragão Motos. Entendeu? Esse cara, essa loja, galera. Montou minha moto toda originalzinha, toda bonita. No dia que eu fui buscar a moto, mano, eu perguntei, mano. Como se ele fosse que tinha que pagar, eu ia dar um jeito. Falar, ó, não tenho condições. Vou te dar cinquenta. Vou dar cem. Vou dar duzentos por mês. Cara, a hora que eu falei quanto que é, ele falou, não é nada, mano. Você gosta de se divertir. Aconteceu aí. E eu quis te ajudar, mano. Então, mano. Eu prometi pra mim. Isso aqui, galera. Ele não pediu pra eu me colocar um adesivo desse aqui, se quiser. Ele foi de coração bom. E eu falei, não. Eu quero minha moto com os adesivos grandes e eu quero minha moto com adesivo Dragão Motos. E, galera, eu falo pra vocês, mano. A Catrina, qualquer outra moto que eu tiver, eu vou usar com muito amor e carinho esse adesivo, mano. Porque eu sei, no momento que eu precisei, no momento que tava mais difícil as coisas pra mim e minha moto ia ficar parada. Quem sabe eu vivo de ir pra evento, vou nos eventos pra trabalhar, os caras me contratam, leva a moto pra vocês tirarem foto, leva minha loja móvel pra mim trabalhar. O Dragão, mano, e a sua loja representou, me ajudou e, mano, hoje eu tenho eles como amigos pessoais. Toda a família Dragão Motos lá, mano, o carinho que eles me dão quando eu vou lá, não tá dando pra mim direto lá, galera? Por quê? Tô numa maior correria, vocês sabem. Tô trabalhando em casa agora, tô focado nas vendas, ó. Tô trabalhando direto. Não tô dando rolê, não faço nada, galera, eu trabalho, mano, porque eu tô com objetivos, entendeu? E quando você tem objetivos, mano, mas logo mais pra eu ir lá fazer uma visita, vou gravar várias motos, que lá eu tenho total liberdade pra subir e gravar moto, entendeu? Andar nas motos. E quando eu falo que as motos da Dragão Motos são motos... São motos zero, galera. Eu conheci, galera. Você sabe como que ele é chato com moto detalhista, mano? O que ele faz com as motos, mano? E você tira de base da minha, né? Então, quando eu indico a loja Dragão Motos pra vocês, você pode ir lá e comprar de olho fechado, mano. Que eu te dou a garantia. Se você comprar uma moto lá, eu falo com ele na hora, ele resolve o problema na hora, mano. O que ele acordou com você numa venda na moto, eles vão cumprir. Você pode ficar sossegado, mano. E, cara, eu só tenho a agradecer... Olha isso, galera. Dá uma olhada, ó. Olha essa moto, galera. Vocês viram aí, galera, como ficou essa moto? Olha que coisa linda, né? Olha os cromos brilhando. Mano, galera, essa frente dessa moto trocou inteirinha. Paralama, farol, frontal, aranha. Ó, o painel... O painel, eu só usei a parte de dentro. Ele comprou a parte original de fora. Colocou pra não perder a quilometragem. Ele poderia ter colocado qualquer outro painel na minha moto. Mas não. Ele colocou o interno do meu pra ficar original. Só comprou a carcaça de fora e colocou o original. Tudo, mano. Dá uma olhada na pintura da moto. Tudo originalzinho, mano. E isso aí tá fazendo um ano. Tô lá no evento da família do Grau, mano. Então, galera, o ser humano é muito mal agradecido. Ele esquece rápido o que as pessoas fazem pela gente. E hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo. agradecer mais uma vez a toda o Dragão Motos, toda a família Dragão Motos, que hoje são meus amigos pessoais. Tenho o maior carinho por vocês. Não posso estar aí toda hora aí, ó. Mas vocês estão aqui guardado no meu coração, carinho mesmo. E tá ligado que é verdadeiro, né? E logo mais hoje eu vou fazer vários vídeos na Dragão Motos. Vamos estar juntos. Vou tentar convencer o Dragão a fazer outro evento, galera. Que o primeiro evento dele foi um sucesso. Quem foi no evento do Dragão Motos, se tiver vendo esse vídeo aí, deixa comentário aí. Vocês sabem que foi um sucesso. Bom, bom o evento. Esse evento merece ter outro. E se ele for fazer outro, pode contar comigo, mano. Que, ó, naquele evento, galera, que ele organizou, eu não gosto de ficar falando, mas eu ficava 24 horas, mano, assim, como eu posso dizer, todo dia eu postando, divulgando em grupo, mandando em Face, mandando no Instagram pra bombar. Que eu falei, mano, minha realização vai ser esse evento bombar. E o primeiro, galera, foi um estouro de sucesso, muito mais gente que a gente imaginava, certo? Então merece ter um outro. Vamos começar a perrecar na vida do Dragão pra fazer um segundo evento aí, que aquele foi muito top. E é isso. Estou fazendo esse vídeo aí pra falar que vai completar quase... Em setembro já vai completar um ano, que eu passei um momento difícil e a Dragão Motos me acolheu e cuidou todinho da minha moto. Muito obrigado. Por isso que o título da moto, minha moto nova. Dragão, sem palavras, tamo junto, meu parceiro. Posso notar toda hora aí, mas vocês, ó, você e sua família tá no meu coração e tamo junto, mano, ó. Não quero nada, nunca vou querer, porque você já fez por mim. Já foi muito. E, ó, seus adesivos, independente da moto aqui, ó. Se não pensa em trocar a Catrina, pensa em comprar uma outra, tem uma outra moto pro canal. Pode ter certeza. Aquela que ela chegar, vai ser cheio de adesivo Dragão também pra ir nos eventos e continuar. Continuar divulgando, certo? Ó, esse adesivinho aqui já foi pra Minas. Já foi pra Mato Grosso do Sul. Tô voltando pro Mato Grosso do Sul. E vou parar Caju, Sergipe, hein? Dragão Motos vai rodar o Brasil, mano. Tamo junto. Galera, obrigado aí. Vocês aí, ó, sigam o Instagram do Dragão. Quem curte meu trabalho e gostar, vai lá, dá um joinha lá pra ele lá, mano. Que, ó, muita gente fala, mas, ó, esse cara aí, ó, é fenomenal, mano. Ele gosta de moto, gosta de se divertir. Uma pessoa de um coração top. E a loja dele é a número 1. É o paraíso das motos, mano. Vai lá conhecer se você quer comprar uma moto grande. É nóis, galera, que agora eu vou fazer o quê? Secar a catrina. Ó, deixa eu concluir pra vocês. Ó o que eu lavo a moto, ó. Vou fazer uma propaganda pra IP, ó. Por causa dos cromos, só o detergente IP. Dou uma lubrificadinha também depois. Certo? E agora, tá nos cavaletes, eu ligo ela. Vamos lá. Vou secar ela, tá bom? Então é isso, valeu. Obrigado, Dragão. Tá fazendo quase um ano que você me ajudou sem palavras. Mas estamos juntos.